Quem é esse lebe-esquedo que eu não tô reconhecendo? Parecendo um Fly X2 Fly, oh? Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai vendida dessa lama Essa beat não quer amor, ela quer banana Hoje eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu... Up the smoke, sopa logo Pede a pose, só cê fã Jogo lino, meu double cup, bebe n*** Eu me joguei na rua, me pede, foi saída Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, soltadinho Pede mais, que é meu coach Viu o beat, cai no meu peco, eu sou mermo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slit, bebe o drink azul Poucas, não sou mais um Eu vim da Bahia Meu gingado, eu fiz um show, soldado Enriquecida que eu tô no PayPal Essa grana ainda vai vendida dessa lama Essa beat não quer amor, ela quer banana Hoje eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu... Up the smoke, sopa logo Pede a pose, puxa fã Jogo lino, meu double cup, bebe n*** Me joguei na rua, eu me pede, foi saída Em carnavão Quisque é minha fã Joga pra ganha Ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul Louis Vuitton estampado na boca Me sinto bem, pô Minha firma te acabou Nós só mete bala, pô É nós que mete bala, pô Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente, pô, pô Sabe que tu é meu fã Ela me pede, eu dou que ela é minha dã Fuck o meu amor, ela quer minha gã Fiz o seu soldado Se minha conta no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu... Up the smoke, sopa logo Pede a pose, puxa fã Jogo lino, meu double cup, bebe n*** Você me joga na rua, me prende, eu dou que ela é minha dã Oh, 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 oh In carnaval, oh, oh